Fala pessoal, Jimmy na área, novamente com vocês, vídeo rápido e curto, e o papo de hoje é trabalhar, estudar, namorar, ter vida. Como é que o concurseiro faz isso, pessoal? Diz pra mim como. Eu honestamente fico com certa, eu não diria inveja, mas eu fico, sei lá, com um certo desejo de entender como é que aquelas pessoas estudam 8 horas, 10 horas por dia. Primeiro, a minha opinião, desculpa a sua, mas eu acho que é mentira. Eu acho que essas pessoas devem ficar ali umas 4 horas líquidas, e o restante ali é, sei lá, talvez tomando café, rolando feed do Instagram, não sei. É a minha opinião. Se realmente alguém estuda 8 horas por dia, parabéns. Parabéns mesmo, né? Mas tudo bem. Cara, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a realidade hoje que nós vivemos é muito ruim. Eu tô gravando uma sexta-feira, não sei o dia que você vai ver. Agora, 6 horas em ponto, 6 horas em ponto, tô gravando esse vídeo. Extremamente cansado. Beleza, já acordei 5 horas da manhã, já tive minha rotina de estudo ali, pelo menos uma meia hora de manhã. Fui à academia, tive meu treino, voltei pra casa, fui trabalhar, peguei uma hora de trânsito. Ok, estou chegando agora na faculdade, então 6 horas, faculdade começa às 7, 10, 7, eu saio às 10, chego em casa umas 10 e meia, quase 11 horas, e ainda tenho que arrumar tempo pra estudar pro concurso público. Beleza. Só que o problema não é isso, pessoal. O problema é que eu vou fazer. Eu vou fazer. Seja 30 minutos, seja 1 hora por dia, seja 15 minutos, eu vou fazer. Agora eu pergunto pra vocês, não é fácil, cara. Não é fácil. Porque, ok, a minha rotina é essa, a minha rotina é essa, mas a tua talvez seja diferente, talvez você tenha um trabalho, mas chega em casa. Mas você que é mulher, cara, eu dou, sério, eu tiro o chapéu pras mulheres. Tem que cozinhar, tem que lavar, tem que passar, tem que dar atenção pro marido, e aí o marido quer ter relação, né? Ok. E o marido é da mesma forma, chega em casa, precisa cuidar da mulher, pelo amor de Deus. Se tu não cuida, alguém vai cuidar, tá, negão? É assim que funciona. Então, o que acontece, pessoal? Como é difícil isso? Como nós passamos uma geração complicada? Eu sei. Nós temos muito mais facilidades em questão de conteúdo, em questão de informação, do que antigamente. Quem conhece a Bíblia sabe que o rei Salomão tinha o homem mais sábio desse mundo, segundo a Bíblia. Agora, ele não tem hoje aos pés dele a informação que nós temos em tempo real, ok? Só que é difícil você manter toda essa rotina de estudo. Dime, o que eu faço? Ok. Pra concluir esse vídeo, que eu falei que seria um vídeo curto, tiro curto. Você precisa achar força aonde não tem. Você precisa se apegar na sua aprovação, de sair dessa vida desgraçada, cara. Eu queria agora, sexta-feira, amanhã eu vou estudar. Tenho algumas coisas de trabalho pra resolver, tenho a minha vida, tenho muitas mais coisas. Mas amanhã eu tenho que o quê? Tenho que estudar, tenho que resolver as coisas. Não vejo a hora de isso passar. E pra isso passar, eu preciso o quê? Eu preciso batalhar e estudar hoje.